Novas tecnologias, novas oportunidades em todo o mundo, mas para aproveitar essas chances é preciso preparo. Será que o Brasil está pronto para esse desafio? O desafio é vencer a falta de capacitação. São vagas de trabalho não preenchidas porque os candidatos não sabem falar inglês. Vamos a São Paulo falar com a Mariana Godoy. Mariana, oferta tem, falta estudo. São muitas as vagas, Renata. Agora falta estudo e não é nem do conhecimento de informática. Falta falar a língua que já se tornou universal, o inglês. Esse mercado tem crescido num ritmo dez vezes maior do que a economia brasileira, o que obriga as empresas a investir tempo e dinheiro para dar aos empregados o que a rede de ensino não oferece. Uma indústria diferente, sem máquinas nem barulho. A principal ferramenta é a inteligência. Esta é uma fábrica de programas de computadores. Fábio tinha apenas o colegial quando entrou aqui há quatro anos. As pessoas têm dúvida de que vão ser médicos, advogados. Eu sempre soube que era isso que eu queria. Os programas de computadores, também chamados de softwares, estão espalhados por todos os lados. E muitas vezes a gente nem percebe. Na hora de fazer uma ligação telefônica, por exemplo, um simples gesto como este aciona milhares de códigos e caracteres de um programa, responsável por encontrar o número de uma outra linha telefônica. A importância dos softwares no nosso dia a dia é cada vez maior. E por isso, essa área é considerada estratégica em todo o mundo. Bancos, comércio, indústria. Todos precisam de softwares para funcionar. No mundo, esse mercado movimenta mais de um trilhão de reais por ano. E muitos trabalhos são feitos fora da fronteira dos principais países, como os da Europa, Estados Unidos e Japão. A Índia é o principal fornecedor. Mas como a procura cresce em ritmo acelerado, 40% ao ano, o Brasil tem um grande espaço para conquistar. De hoje até 2010, nós precisamos preparar 100 mil profissionais, 100 mil profissionais, para que a gente possa exportar da ordem de 5 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais em 2010. Hoje a gente exporta um bilhão de dólares, mais ou menos. Clientes não devem faltar. O grande problema para chegar lá é mão de obra qualificada. Hoje as empresas do setor precisam de 20 mil trabalhadores e não encontram. Esta fábrica fechou dois contratos com bancos estrangeiros no mês passado. Conseguiu contratar 300 funcionários, mas precisa de outros 500. E é difícil achar. O inglês é um problema, é o maior obstáculo que eu acho que a gente vive. Tanto que nós estamos treinando 300 pessoas, uma hora e meia por dia, quatro dias por semana. O maior investimento que nós fazemos em treinamento é inglês. Não é nem na própria programação? Não, não é nem na própria programação. Nesta outra fábrica de softwares também sobram vagas. Os lugares para os novos funcionários já estão colocados. Mensalmente a gente gira em torno de 300 vagas em aberto, dentro da nossa empresa, buscando no mercado incansavelmente, mas não consegue preenchê-las plenamente. Juliane conseguiu estágio há quatro meses. O curso intermediário de inglês ajudou e muito. Por enquanto eu só estudei em escola pública, mas a partir de agora que eu tenho meu trabalho, meu salário, então vai ficar mais fácil. A alternativa é a gente se desenvolver. O mercado está pedindo e ele está crescendo 40% ao ano. Então a gente tem que se mexer agora para fazer isso acontecer. A falta de profissionais que falem inglês nessa área de tecnologia é mesmo crítica. Uma das empresas que nós vimos na reportagem dá até um bônus no salário para o empregado que indicar um amigo, caso esse amigo, esse profissional, seja contratado.